e aí e fala galera do youtube beleza evandro santo na área de novo galera estou aqui mais uma vez ó aqui com o hidrogel né o gel que faz plantação estamos aqui hoje tá meio feio assim galera porque não deu tempo goivar no tempo fazer o serviço de é rápido a chuva não deixou e a gente tem que aproveitar para plantar depois de plantada a gente vem cortando sair pelo meio vem ajeitando batendo veneno nos matos e e vai organizando aos pouquinhos né então galera tá aqui é uma cova de cacau tá a gente fez nesse tamanho mesmo não tem muito problema tem gente que faz maior outros faz coisa menor enfim isso aí é detalhe de cada pessoa que vai plantar eu tô fazendo dessa forma né e aqui galera é o seguinte né eu vi aí no youtube algumas pessoas plantando diferente né eu vou plantar dessa forma tá vou pôr um pouco de gel aqui vou usar essa terra aqui que eu tô filmando né então vou cobrir esse gel que tá aí um pouco para não ter contato direto com as raízes né eu tô fazendo dessa forma chama lá a cova sem o dedo na cabeça dele isso aí é então já puse já puse o gel né agora eu vou tentar abrir aqui eu não tenho muita técnica para isso mas não tenho muita experiência mas creio que vai dar certo vou rasgar aqui ó a gente usa faquinha independente se usa faquinha usa que você quiser importante rasgar a saca certinho quebrar então vamos lá quase saindo aqui então ó saiu inteirinha né saiu inteirinha ficou um pouco fundo eu nem vou mexer as próximas pra tá certo agora aqui ó eu vou jogar um pouco de de terra tá jogar um pouco de terra e agora e agora aqui galera ó ó vou jogar o hidrogel aqui nessa posição assim ó é um litro de hidrogel na verdade por cada pé né e aí aqui eu vou fazer isso ó e aqui conforme as raízes vão estourando para fora desse 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 negócio aqui ó ela vai dar de cara com o gel aqui ó e aí e aí ela vai ter um bom resultado filma aqui agora por favor galera esse aqui eu vi lá no youtube bastante pessoas plantando diferente tem gente que joga bem lá bastante no fundo cobre torna colocar muda joga bastante de novo põe mais terra joga de novo né mas rapaz que me vendeu ele me falou pra mim que um litro por cada pé já é suficiente né então é dessa forma que eu tô fazendo é desse jeito aí tá bom então é isso daqui a pouco eu vou mostrar de novo mais os pés plantados não aqui em outra área em outra área que a gente já plantou vou colocar um trechinho aí também mostrando pra vocês né e é isso galera se inscreva no canal deixe seu like valeu até a próxima e aqui ó ó aqui ó aqui ó como que ficou plantadinho tem mais ó a gente já fez a coroa ali né quando for bater veneno nos matos já não mata ou não deixa o veneno veneno bater né neles fica até mais fácil pra pra matar os matos quando a gente deixa bem coroado assim né que é só colocar um balde alguma coisa em cima e bater o derredor o redor ali já era tá feio aqui por isso mas logo logo vocês vão ver os próximos vídeos ali ó ele bem diferente do que tá hoje aqui né bem plantadinho ó bem plantado muda bonita muda só pequena né mas tá bonita e é isso aí galera aí vocês que acompanham o canal aí logo logo vocês vão vão verem os próximos vídeos dele né aqui galera o projeto a ideia é ano que vem daqui um ano na verdade né daqui um ano em média de nós estamos no mês de julho de dois mil e vinte e um né agosto setembro por aí de dois mil e vinte e dois se Deus assim permitir claro né se Deus assim nos conceder a saúde né estaremos fazendo clone fazendo os enxertos desses pés de cacau né fazendo os enxertos de todos e aí vocês que acompanham o canal vocês vão ver né todo procedimento procedimento de enxerto procedimento todinho né é isso aí galera se inscreva no canal aqui no canal a gente já tem dá uma olhada no link da do vídeo o link do vídeo tem mais link na descrição do vídeo vai ter links de outros vídeos do canal né e vocês deem uma olhada lá também né é isso aí galera valeu aí até a próxima e aí